Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Uma rosa tão bonita Dentro de uma garrafa E morreu embriagada Sozinha na madrugada Era moça de família Meu amor da adolescência A mulher que eu queria Dar mais pura inocência Hoje ela é mais uma Entre tantas por aí Que procura na bebida Um motivo pra sorrir Trocou a felicidade Pelas falsas amizades Parece que só agora Caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada Da minha casa Menina que era Tão delicada Todos a chamam Rosa embriagada E hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem Emborrada Cansada dessa vida bagunçada E fora pra ter meu amor de volta Hoje ela é mais uma Entre tantas por aí Que procura na bebida Que procura na bebida Um motivo pra sorrir Trocou a felicidade Pelas falsas amizades Parece que só agora Caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada Da minha casa Menina que era Tão delicada Todos a chamam Rosa embriagada E hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem Emborrada Cansada dessa vida bagunçada E fora pra ter meu amor de volta É, já tá ficando chato A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Eu sei de cor Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mente e vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou e eu atendi Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muro Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Que diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero perder Eu sei tá com ela E eu não quero perder Mas amo você Você é casado E eu não quero perder Você é casado E eu não quero perder Garrafa, amiga Você tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara, amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Ai, ai do céu Toma vergonha Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Perna pambiou Ainda não lembrou Vou te falar Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Da sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Pediu outra rodada Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Amiga Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Marília Marília Você tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Você tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Marília Maria Marília Marília Não era eu Te vejo em todo Marília 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 Te deixei à vontade De mais Ficou aberta Nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Aqui não, Henrique e Juliá Eu faço luta Essa história é complicada, mas acontece E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Aliança A aliança virou Enfetido o dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Aliança virou Enfetido o dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro Te juro Estou tentando ler seus olhos Mas percebo que desfaçam E não consegue me encarar Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse E assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conte tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Te pega e te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse E assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Você diz que não Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Te pega e te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Mas você diz que não Resolve esse impasse E assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você 4 e 15 vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é Aqui tá tudo bem É tudo do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar 4 e 15 vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E eeeh-eeh-eeh-eeh-eeh-eeh-eeh-eeh Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu? Essa minha amarrilha, né? Não Quem que você escolheu? Essa música amarrilha Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo que fez essa música O livro é bom acontecer isso comigo Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair, não me conta nada Na morte de Deus, eu nunca te sabia Se me trair, eu descubro Coração bandido Coração bandido esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Aô, paixão! O bom dessa vida é sofrer! Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo em segredo Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Sabe por que fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa A de boa, a de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frejinho Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Já tava do lado Pro outro somador Oh, Maria Mendonça Em todos os cantos É o Santana Que delícia Que coisa boa Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Você me deixou Apaixonadinho Que lindo Que isso, Salvador Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Me fica perto aqui do seu pretinho O que eu pedi pra não fazer E conseguiu E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Se fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O que foi mesmo que você falou O que foi mesmo que você falou Obrigada por estragar tudo A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro Sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro Sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim Vem Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu conta e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, não é não, Matão? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver São Luís São Luís São Luís Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolver Me envolver sabendo Somos Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Agora é só vocês assim Vem São Luís Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Como é que eu faço? Como é que eu faço? Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se mordendo por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer É só vocês agora sim Tá se mordendo por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Eu já fiz noite esquecer